E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mão-vaz onde as protagonistas viram bichinhos, animaizinhos, talvez selvagens, talvez sem importância nenhuma pra trama. E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um vídeo que eu estava preparando há muito tempo pra vocês. Não foi ideia minha, foi ideia de um inscrito, eu agradeço muito pela essa ideia. Só que eu não tinha lido nenhuma dessas histórias, acho que eu tinha lido uma. Pra gente não falar aqui que eu não tinha lido nenhuma, eu acho que eu tinha lido uma só dessa lista inteira de histórias. E aí eu precisava de muito tempo pra ler elas, eu estava buscando uma quinta história, então eu sabia de quatro. Não tinha noção nenhuma da quinta história que eu ia trazer pra esse vídeo. Fui fuçar, encontrei, e aí agora eu posso trazer esse vídeo finalmente pra você. Então se você valoriza meu trabalho, já deixa um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal se você gosta dessas histórias, se você gosta de receber indicações, se você gosta minimamente dos meus surtos. E se você não me conhece, né, tá chegando agora. Eu também sou escritora, aliás, o link pra você comprar meu livro vai estar aqui embaixo na descrição aí, se você gosta muito de fantasia romântica, contos e fadas, eu tenho certeza que você vai gostar de uma leitura leve. Eles estão aí esgotando. Eu não fiz mais cópias dele porque eu quero focar em outras coisas da minha carreira, então são os últimos volumes, se você ainda quiser adquirir eles. Os links vão estar aqui embaixo, então corre lá dar uma olhada. Eu não trouxe nenhum aqui porque eu estou na casa da minha irmã. Mas, enfim, né, vocês já devem conhecer a capa dele, que é Estrelas de Gelo. Mas, sem delongas, vamos pra essa lista maravilhosa. E a primeira história, que assim, incrível, ela é maravilhosa. Que é Carrie O'Falcon Princess. Princesa Falcão, né, que a tradução livre, se você jogar, vai ser Princesa Falcão Portadora. A nossa protagonista, resumindo toda a história, é uma princesa que virou um falcão. E aí você pensa, nossa, que história sensível. Gente, as histórias onde as protagonistas viram animais são sensacionais, são diferentes. Se você conhecer alguma, me indica, pelo amor de Deus, que eu estava procurando mais histórias com esse gênero. E eu não consigo encontrar. Porque essa história, se não me engano, está finalizada a primeira temporada dela. O reino da nossa protagonista, que tem um nome esquisitíssimo, que se chama Zelene. Mas ela é a oitava princesa de Raimonde. O seu reino está em guerra. Então, os seus irmãos estão espalhados. Porque aconteceu um cerco, se eu não me engano, no palácio. Então, os irmãos dela tiveram que se espalhar. Ela também. Mas ela acabou sendo alvejada. E, tecnicamente, deveria ter morrido. Mas seu espírito passa para onde uma ave. E ela se torna um falcão mensageiro. Porque ela vai de encontro, ó. Um capitão acaba batendo com ele, assim. Ele desconfia muito dela. Pensando que ela é um inimigo. Pensa, gente. Que história, assim, do tipo... Não faz sentido, mas é boa. É isso que é o ponto. Como é que pode ser boa? Porque você não faz sentido a interação que eles têm com os animais. Do tipo, eu desconfio que esse falcão tem inteligência própria e é o nosso inimigo. Gente, é um pássaro. É um pássaro. Olhe pela janela, encontre o passarinho e me diga se você vai ter intimidade com o passarinho. Não vai? Mas nessa história você vai ter, sim. E aí, a nossa protagonista começa a ajudar na guerra. E aí você pensa que vai ficar chato. Porque, putz, eu não gosto muito de história de guerra. Eu gosto mais, né, daquela coisa, assim, tipo vilã e não sei o que. Tem reencarnação. Eu vou morrer. E no final, essa história consegue trabalhar a guerra de uma forma incrível. Talvez você não tenha gostado. Bota um motivo aqui embaixo que eu quero entender. A protagonista, ela tem uma coisa que ela não quer morrer. Ela quer viver independente da forma que for. Independente da espécie que ela estiver. Ela quer viver. E isso me encanta, sabe? Essa força de vontade da protagonista que move a trama, sabe? É a protagonista que faz. É a protagonista que age. E a história vai adiante. E aí, ela vai se apegar, o capitão, até que eles encontram o corpo da nossa protagonista. E aí, né, será que ela vai acordar pra que esse romance se desenvolva? Porque, além de tudo isso, a gente tem o fato de que, provavelmente, o capitão, que é o nosso protagonista masculino, era apaixonado por ela. Enquanto ela era uma princesa reclusa. Eu amo essas histórias. Assim! Meu Deus, eu adoro! Perfeito! Maravilhoso! Porque aí você começa a teorizar do tipo, meu Deus, ele já amava ela, e agora ele tá amando ela como passarinho. Daqui a pouco ele vai amá-la como princesa nova, porque ela vai voltar à vida ali, né? Ela vai voltar pro seu corpo. Maravilhoso! Perfeito! Meus olhos até brilham, assim, com as histórias assim. E não tem ninguém pra conversar comigo. Não tem ninguém pra surtar comigo. Me sentia tão decepcionada agora com a falta de amigos que eu tenho pra conversar sobre essas histórias. Enfim, né? Vida em segue. Vocês estão aqui. Pra me escutar, pelo menos. Ou não, né? Comenta aqui embaixo, eu surto igual, pra saber se você tá aí prestando atenção no que eu tô falando, se você tá nessa parte do vídeo. Beleza, eu vou ler depois, hein? A segunda indicação, ela é a mais famosa dessa lista. Onde a protagonista vira um coelho. Não, ela não vira. Ela é um coelho, foi mal. Ela é um coelho. E ela tem que virar humana, né? Ela tá em uma, tipo assim, vira, daí não vira, daí vira, daí desvia, e assim a gente vai. Né? Que é a relação simbiótica entre uma pantara negra e um coelho, que tem um nome gigante. A última vez que eu fui ver, se não me engano, ela estava com mais de 50 capítulos, então já é bem avançada, dá pra você ler ali com gosto, sentar e aproveitar. E eu acho que essa história é a única, assim que eu lembro, que o protagonista masculino se chama Ayn. Porque não sei se é Ayn ou Raim. Ayn. Ayn. E o protagonista feminino se chama Vivi. Então, a Vivi tá sendo mandada para ser morta pelos próprios pais, pela própria família, linda e maravilhosa, né? Pelo amor de Deus. Pra ser comida pelas ponteiras negras, já que ela é uma inútil que não consegue se transformar em um ser humano. Tadinho do nosso coelho, mas ela é encontrada pelo protagonista masculino, que é o líder das ponteiras negras, acaba sendo levada como uma refeição, assim, tipo, não temos nada pra comer, vamos comer a Vivi. Essa é a intenção inicial do Ayn ali, né? Aí ele pega e leva ela, começa a criar ela como bicho de estimação, né? Reserva de energia, né? Reserva de comida. E aí eles começam a se interagir, ela começa a interagir com os feromônios dele, então tem questões ali de territorialismo, de bestialidade, porque eles são bestas, na verdade, né? Eles não são apenas humanos. Então vai contar sobre essa questão um pouco mais intensa de romance, né, também. Então é muito boa essa história, se você ainda não conhecia, provavelmente você já conhecia, porque ela é mais famosinha. Então eu aconselho muito você ler, se você ainda não leu. Vamos pular, já que essa é mais famosinha, vamos pular para uma que não é tão famosa, eu acho que eu nunca vi ninguém falando. Essa aqui que eu busquei, os quatro cantos do mundo, pra ver se eu encontrava uma história onde ela se transforma em um animal, e encontrei essa daqui. Que ela se chama Just for a Mewment, que é só por um miado. Miado? Hum, o que você acha? Sim, a nossa protagonista vira um gato. Ela está em um prédio, ela vai pular, ela vai cometer suicídio, porque a vida dela se transforma em um inferno, ela tem uma dívida gigante, onde o melhor amigo dela colocou ela nessa situação, ela não tem uma boa relação no emprego dela com os seus colegas, ela não tem pais, ela é órfã, então ela tem só problemas na vida dela, e ela resolve tirar a sua vida, já que ninguém vai sentir a falta dela. Só que quando ela está caindo, né, porque ela se jogou, eis que surge um ceifador, se não me engano é um ceifador, pra dizer, não, você não vai morrer, quem está mandando você se matar agora, você ainda tem tempo de vida, tá pensando o quê? Aí ele faz ela virar um gato, e diz pra ela que ela vai ser um gato por 100 dias, e que nesse período ela pode realizar o maior desejo dela, que é ser amada. Ela se transforma num gato, volta pra casa, e ela é encontrada pelo seu chefe. E aí ele vai pegar esse gato, ele vai pra casa, e ela vai se transformar, ela tá assim no sofá dele, e ela vai se transformar em ser humano. Então ela só consegue fazer isso por curso, períodos e tempo. Essa história, ela é boa, principalmente no começo. Ela tem um desenvolvimento bom, ela é bem trabalhada. Eu acho que ela decai bastante quando chega um triângulo amoroso. E vocês vão achar estranho, pra que se vocês me conhecem bastante tempo, eu gosto muito de triângulo amoroso, de era em reverso. Eu gosto porque dá uma fluidez na trama, onde o problema não tá inteiramente no relacionamento entre os dois, mas existe um outro fator fora, pra que atrapalhe que os protagonistas fiquem juntos. Por isso que eu gosto de triângulo amoroso, e que tenha mais uma opção amorosa. Mas o que acontece nessa história não combina. Por quê? Porque existem outros problemas muito maiores, que precisam ser desenho ouvidos. A questão da protagonista, sabe, ser um gato. A questão da protagonista, ter se matado. A questão da protagonista, viver apenas 100 dias. O amor que ela está desenvolvendo pelo seu chefe. A relação entre os dois. Os seus problemas com o melhor amigo. Os seus problemas de dívida. Os caras que ela tá devendo dinheiro, que tão correndo atrás dela pra tirar os órgãos dela. Entende? É uma história bem trabalhada já. É uma história que tem vários problemas, coisas que influenciam no amor dos dois. Não precisa de uma terceira pessoa no meio desse rolê. Não precisa. E aí se torna desnecessário quando aquele loirinho chega. Por que que os três vão morar juntos? Não faz sentido o loirinho entrar no meio da relação que já tá conturbada, que já tem muitos problemas. Ela vai morrer depois de 100 dias. Esse já é o maior problema. Não precisa de mais um. Então o triângulo amoroso, quando entra nesse tópico, eu acho que a história tem uma decaída. Próxima indicação é Mork ao furão branco. Essa história, ela começa muito maravilhosa, na minha opinião. Eu quero muito lê-la, sabe? Eu começo a ler os primeiros capítulos e eu não quero parar de ler. Só que eu senti uma falha de roteiro, assim, dar uma decaída ao longo dos próximos capítulos. Talvez você não tenha sentido isso. Talvez você tenha gostado muito dessa história se você já leu ou se você vai lê-la. Então fica aí até o critério se você realmente sentiu o que eu estou sentindo ou se não viajei na maionese. Nosso protagonista é a Leonel. Ela é um furão que foi amaldiçoado. Não, ela não é um furão que foi amaldiçoado. Ela é um ser humano que foi amaldiçoada se tornaram furão. Agora tá certo. Ela já viveu por mais de mil anos. E a única coisa que ela quer fazer é morrer. Porque ela foi amaldiçoada se transformar em um animal. Depois que ela lançou um feitiço para derrotar um feiticeiro que estava querendo acabar com toda a civilização humana ali. Ela jogou esse feitiço, essa magia proibida. Como uma consequência, ela acabou sendo amaldiçoada. E aí ela tem, ela leva com ela, né, por toda a sua vida, que ela destruiu toda a cidade, todo o reino dela por causa dessa magia. Mesmo que ela tenha derrotado o mal, ela também exterminou toda a sua população, todo o seu reino. Tem uma cena até que ela diz que ela não envelhece, ela não sente nem fome, porque ela se tornou imortal. Quando ela encontra o protagonista masculino, os dois vão começar a ter uma relação, porque o protagonista masculino consegue entendê-la, consegue escutá-la. Uma coisa que nunca tinha acontecido com ela, porque os humanos não entendem ela. Ela só consegue se comunicar com os outros animais. O protagonista masculino é apaixonado pela história dela e por quem ela foi no passado. E isso faz com que eles tenham uma ligação do tipo, Ah, eu quero que você viva por mim, mas ela não quer viver mais. Então é interessante como esse conflito vai sendo levado aos poucos, porque impede que os dois fiquem juntos, logo e cara, porque afinal de contas ela é muito mais velha que ele. Ele é um rei, é interessante também dizer isso, porque ele não é príncipe, coisa nenhuma. Ele já tem um poder muito maior. E aí os dois vão ter uma interação do tipo, Eu quero acabar com a minha vida, você irá me ajudar? E aí a história segue adiante. Também um outro problema, mas não é bem um problema, é que eu acho que o protagonista masculino, ele é desenhado como uma mulher. Eu olho pra ele e eu vejo uma mulher. É o desenho, é o traço. E a melhor história dessa lista é que vocês não paravam de mesocrinar pra ir ler. E eu fui ler finalmente, falas pra mim, consegui um tempo pra ler. E sim, ela é maravilhosa. Vocês estão certos. Gente do céu, eu leu numa história assim, fiquei tipo, Cara, em que nível chegamos? Ela é um corvo e essa história é maravilhosa. E o protagonista masculino se apega a ela e você fica assim, Ela é um pássaro? Mas que diabos isso tá acontecendo aqui? As protagonistas não conseguem nem falar, geralmente. E os protagonistas masculinos apaixonaram-se perdidamente por um animal. Que nível chegamos, Brasil? Meu Deus do céu. E essa história se chama De todas as coisas, eu me tornei um corpo. A nossa protagonista é a Reynel. Ela reencarna em um mundo de fantasia, mas ela reencarna como um corpo. Como ela não quer comer coisas do tipo carniça, animais mortos, Ela vê a necessidade de formar uma aliança, onde ela se torna um bichinho de estimação Pra alguém cuidar dela. A primeira oportunidade que ela tem de fazer isso, é quando ela vê que tem um humano na floresta. Ele tá machucado, ela ajuda ele. Claro que com segundas intenções. Ele acaba primeiro repudiando ela, falando, Meu Deus, o que esse pássaro da morte está fazendo aqui ao meu lado? Eu ainda não morri. Mas aí ele aceita ela, começa a tratar ela de forma muito carinhosa, Cuidando do pássaro. Até que esse pássaro se vê enfeitiçado pra comer uma frutinha, Que não era pra ele ter engolido. Ele vai lá, pega a frutinha, engole do nada e nada acontece. Silêncio total na sala, sabe? Tipo... E agora? O que acontece? Não aconteceu nada. E aí essa história é regada de muita fantasia, de muita comédia. E ela tem um ritmo muito bom. Não tem aquela lenga-lenga do tipo, Ai, eu gosto dele, mas será que ele gosta de mim? Ou eu gosto dela, mas ela não gosta de mim? Não. Ele se gosta e pronto, acabou. Uma coisa tão natural do tipo, eles foram feitos um pro outro e eles já entenderam isso. Você se apaixona por ela, junto com os personagens. Você sente carisma por eles. Você entende eles. Uma história muito boa, gente. Foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações, dessa lista, né? Com animais fofinhos aí. Vamos ler se vocês ainda não leram essas histórias. E eu vejo você pro próximo vídeo. Então eu fui!